Mais uma videoaula de Shotcut. Nessa videoaula eu vou apresentar para você o filtro deslocamento RGB, que é bem legal também para você aplicar nos seus vídeos. Veja só. Eu vou adicionar um clipe aqui na timeline, segurando aqui e arrastando para a timeline. E agora eu vou aplicar o filtro. Não tem segredo não. É super rápido. Olha aqui, videoaula rápida. Aqui vamos aqui em filtros. Você pode escolher, claro, um ponto que você deseja aqui do seu vídeo e cortar se você quiser. Eu vou aqui cortar. Posicionei a agulha do Shotcut exatamente aqui, S para poder cortar. E eu quero até nesse ponto. Eu quero aplicar o filtro desse ponto até nesse ponto aqui. Então, S para poder cortar. Cortei, selecionei a parte aqui que eu quero aplicar o filtro. Vamos em filtros, sinal de mais. E agora dentro de filtros de vídeo eu vou procurar na letra D, deslocamento RGB, aqui ó. Veja só como é que fica. Olha só como é que o clipe era e olha como é que vai ficar. Olha que legal. Aqui você tem as configurações na vertical. Você pode aumentar, ó. Veja como é que fica. Olha só. Aí fica a seu critério. E aqui você tem o deslocamento aqui na horizontal. Olha aqui também. Aqui você pode voltar para os padrões, ó. Clicando nessas setas, ó. Ele vai voltar para o padrão inicial. E aqui também você tem a opção de adicionar quadros, chaves, para poder alterar de acordo com o que você quiser. Então, mas não vou entrar nesse detalhe agora não. Então, um filtro muito legal para ser utilizado aqui dentro do Shotcut. Espero que você tenha gostado. Espero contar com o seu apoio aqui no canal. Se inscrevendo nesse botão vermelho que aparece aí embaixo. Até o próximo. Tchau, 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 tchau.